O CGP-5 está abordando o indivíduo, possivelmente procurado pela justiça. Vamos prestar um apoio pra ele agora pra verificar maiores. Rapidamente a equipe chega no local da ocorrência. O abordado já está imobilizado. Tem passagem? Tem passagem pela polícia? É, então, tá, vai ser pior e o modelo do senhor. Qual é a pior? 16, 157 e... 157? Qual é o seu nome? Você mora onde? É onde? Tá, faz quanto tempo que você saiu da cadeia? Não fui preso ainda? Você chegou aí no fórum pra fazer a audiência? Foi na polícia civil. Na polícia civil? Aí o senador lá falou que era pra mim esperar, né? Porque o senhor vai perguntar para o juiz lá mesmo. Aí depois não apareceu mais nada na casa. Não sabia, trabalhei registrado já. Você tá trabalhando onde? Trabalhando na fábrica pra fazer borracha. Faz tempo que você tá trabalhando lá? Faz, há uns três meses já. Três meses? Você mora com quem? Com a minha avó, com a minha filha, com a minha esposa, meu avô, minha irmã. O seu roubo foi onde? Eu não fui eu que peguei esse carro. Foi eu que peguei com outro moleque. Foi roubo de carro? Foi. Foi quando que você deu o seu? Aí eu tava com um moleque, daí o moleque foi pra mim no corpo. Aí eu tava andando no carro, daí os caras pegou e falou que o cara era roubado. E quando que foi isso daí? Foi ano passado. Ano passado? Ano passado. Que mês? Nossa, quer dizer? Foi um pouquinho antes do Natal. Antes do Natal? Um pouquinho antes do Natal. Tava você e quem no carro? Tava eu... Você e mais dois amigos? É. Alguém de vocês tava armado no dia ou não? Tava, tava. Tava um dos seus amigos ou você? Tava o... Daí ele anunciou o roubo? Não, ele já tava com o carro. Ah, ele já tava com o carro. Ah, ele já tava com o carro já? É, ele já tava com o carro. Aí ele passou, pegou você... É, esse moleque morreu já. Entendi. Aí você foi abordado pela polícia? É. Aí você não ficou preso nesse dia? Ah, ele já falou que era eu e ainda não era assim. É, eu e ele de maior e um de menor, sabe? Tá. Você é de maior agora? Eu tava de maior já. Tava de maior já também. É. Esse é o único BO que você tem? Não tem mais nada? Não. Nem de menor, você não tem BO nenhum? Não, de menor eu tive, mas eu já assinei tudo também. O que você teve de menor? Tive um... Tive um tráfico. Um só? É. Tá. Você ficou na fundação? Não, eu respondi pela STCB, é, Liberdade Assistida. Liberdade Assistida? Tá. E teve alguma... Com quanto você rodou quando era menor? Quantos anos? Não, com quanto de entorpecente? 300, eu acho. 300 do quê? Maconha, cocaína, crack? Maconha e pó. Maconha e pó? Mas você tava fazendo tráfico mesmo ou não? Não. Não tava? Seu usuário? Fum maconha. Fum maconha? Fum maconha? Fum maconha. Fum maconha? Tá bom. Cadê seu RG? Tá com policial já? Não. Tá bom. Você tá vindo onde agora? Eu tava vindo... Eu ia no... Na c... Eu ia no outro da c... No auxílio. No auxílio? É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tava com ele? É. E o outro parceiro seu? Que tava junto lá? É. Tá preso? Tá solto? Então, ele ficou preso na fundação. Ficou na fundação? Ele tá ainda ou não? Não. Ficou de maior já? Não. Tá de menor então. Tá solto. Agora foi pesquisado via Prodesp. Não constou ainda procurado. Vamos verificar junto ao DP. Pra ver se tem algum mandado em aberto contra o mesmo.